E está pautado desde 8 de março nesta Câmara dos Deputados. Portanto, como já exaustivamente debatido, e os benefícios para o povo brasileiro e para o povo chileno são muito claros, da abertura comercial, de um maior intercâmbio entre os nossos cidadãos, entre as nossas empresas, a possibilitação de compras públicas entre os dois países, reduzindo os custos para os governos e, portanto, também reduzindo os custos para os pagadores de impostos, demonstram que todos esses benefícios, que este acordo de livre comércio entre Brasil e Chile já poderia ter sido aprovado há algum tempo para trazer benefício, já foi aprovado no Parlamento chileno e agora, felizmente, aqui, caro presidente desta Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, aqui neste dia vamos poder celebrar uma grande vitória do povo brasileiro. Eu quero fazer uma especial menção, aliás, à Frente Parlamentar do Livre Mercado, uma Frente Parlamentar presidida pelo deputado Daniel Coelho, que fez, por meio de uma grande movimentação, no início do ano, o trabalho de levar o próprio embaixador do Chile, Fernando Schmidt, aos gabinetes de vários parlamentares. O deputado Ivair de Melo esteve, naquela oportunidade, também acompanhando o embaixador, levou a uma série de escritórios parlamentares aqui nesta casa, inclusive ao meu, e ali tivemos a oportunidade, portanto, de conhecer melhor o projeto, a proposta, o tratado, e agora, depois desses três meses e algumas semanas de pauta na Câmara dos Deputados, podemos finalmente ratificá-lo como Congresso Nacional, como Câmara dos Deputados, e depois, claro, para que haja a ratificação final entre os dois países. Portanto, seu presidente, quero aqui agradecer mais uma vez à Frente Parlamentar do Livre Mercado, que trabalhou incessantemente disso, em nome de seu presidente, nosso presidente, deputado Daniel Coelho, os demais membros também, toda a assessoria, e, claro, a todos os parlamentares, em particular, ao deputado Aluísio Mendes, que foi o relator dessa matéria e que soube trazer com brilhantismo o relatório e apresentá-lo aqui nesta tribuna. Obrigado.